Olá amigos do meu canal no YouTube, professor Demóclis Rocha aqui com vocês mais uma vez para apresentar uma resolução para uma questão de matemática do Enem. Vamos lá! O Salão do Automóvel de São Paulo é um evento no qual vários fabricantes expõem seus modelos mais recentes de veículos, mostrando principalmente suas inovações em design e tecnologia. Uma montadora pretende participar desse evento com dois estandes, um na entrada e outro na região central do salão, expondo em cada um deles um carro compacto e uma caminhonete. Para compor os estandes, foram disponibilizados pela montadora quatro carros compactos de modelos distintos e seis caminhonetes de diferentes cores, para serem escolhidos aqueles que serão expostos. A posição dos carros dentro de cada estande é irrelevante. Uma expressão que fornece a quantidade de maneiras diferentes que os estandes podem ser compostos é... Aí você tem os itens, vamos partir agora para uma resolução, mas antes já deixe aquele like para mostrar que você apoia o nosso canal. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Vamos lá! Ok, o que a questão pede? Professor, a questão pede uma expressão que fornece a quantidade de maneiras diferentes que os estandes podem ser compostos. Exatamente! De quantos estandes trata a questão? Professor, a questão trata de dois estandes. Um na entrada e outro na região central. E daí, como serão montados esses estandes? Cada um deles, professor, vai exibir um carro compacto e uma caminhonete. Então, no estande de entrada você vai ter um carro compacto e uma caminhonete. No estande central você vai ter um carro compacto e uma caminhonete. Ok, de quantos carros compactos diferentes trata a questão? Professor, a questão diz que para compor os estandes foram disponibilizados pela montadora quatro carros compactos de modelos distintos. Ok, e de quantos tipos de caminhonete a questão trata? Professor, a questão trata de seis caminhonetes de diferentes cores. O que mais é importante que a gente saiba a respeito da questão? Bom, professor, ela diz que a posição dos carros dentro de cada estande é irrelevante. Ok, vamos lá. A gente pode raciocinar da seguinte maneira. Vamos trabalhar primeiro com o estande que fica na entrada. Existem quantas opções de carro que a gente pode colocar lá? Quatro opções, professor. Para cada uma dessas opções, existem quantas opções de caminhonete? Seis opções, professor, de caminhonete. Exatamente. Para cada uma das maneiras que a gente tem aqui de colocar dois veículos no estande da entrada, existem quantas maneiras da gente colocar dois veículos no estande da central? Vamos ver. Como a gente já colocou um carro na entrada, então só restam três opções de carro para serem colocados aqui no estande central. Como a gente já colocou uma caminhonete no estande da entrada, só restam cinco possibilidades de caminhonete que podem ser colocadas ali no estande central. Então, pelo princípio multiplicativo, pelo princípio fundamental da contagem, basta multiplicar esses números para determinar a quantidade de maneiras diferentes que os estandes podem ser compostos. Professor, eu entendi. Mas ele disse que a posição dos carros dentro de cada estande é irrelevante. Exatamente. Se essa posição fosse relevante, eu ainda teria que multiplicar por dois aqui e por dois aqui. porque o carro e a caminhonete seria diferente da caminhonete e o carro, mas não é, então nem preciso multiplicar por dois. Nem aqui, nem aqui. É, professor, está claro isso aí. Mas, professor, não tem nenhum item que apresenta esse resultado desse formato que eu estou vendo aí. Não tem mesmo, não. Ele utilizou outro raciocínio para resolver a questão, mas tem que ser equivalente a esse aqui. Vejamos. Ele pensou assim. Existem quantos carros compactos distintos? Quatro. Eu vou escolher dois. Então, combinação de quatro elementos escolhidos dois a dois. Escolhi dois carros. Sem pensar na ordem. Então, é combinação. A ordem importa? Não. Então, é combinação. Para cada escolha de dois carros que eu fizer, eu vou fazer uma escolha também de duas caminhonetes. Então, eu vou ter combinação de seis elementos a seis caminhonetes. E eu vou escolher duas. Pronto. Escolhi dois carros e escolhi duas caminhonetes. Para cada forma de escolher dois carros, eu tenho uma quantidade de formas de escolher duas caminhonetes. Portanto, multipliquei. Agora, um detalhe. Até aqui, eu não considerei nada sobre ordem. Mas, tu escolheu dois carros. Digamos, A e B. Tu pode colocar o carro A no estande da entrada e o B no estande da central. Ou colocar o B no estande de entrada e o A no estande central. Então, tem que multiplicar por dois por causa disso. Professor, então, vai ter que multiplicar por dois de novo. Exatamente. Porque o mesmo acontece com a caminhonete. Tu pode colocar a caminhonete C no estande de entrada e a caminhonete D no estande central. Ou colocar a caminhonete D no estande de entrada e a caminhonete C no estande central. Então, tem que multiplicar por dois de novo. Professor, então, já está claro que o item correto é o item C de casa. Muito bem. Mas, eu gostaria, professor, de saber se isso aí realmente é equivalente à nossa primeira solução. Vamos lá. Vamos ver. Combinação de quatro elementos escolhidos dois a dois é o mesmo que quatro fatorial sobre quatro menos dois. Dois fatorial. E ainda temos aqui dois fatorial. Vezes. O número de combinações de seis elementos escolhidos dois a dois é seis fatorial sobre seis menos dois. Quatro. Então, quatro fatorial aqui. Vezes. Ainda temos dois aqui. Dois fatorial. Não podemos esquecer que ainda tem esse dois e esse dois. Vamos colocá-los aqui. Agora, observe o seguinte. Dois fatorial é dois. Então, posso cortar com esse dois aqui. Dois fatorial é dois. Então, posso cortar com esse dois aqui. Veja que seis fatorial nada mais é que seis vezes cinco vezes quatro fatorial. Então, posso cortar esse quatro fatorial com esse quatro fatorial aqui. Veja que quatro fatorial nada mais é que quatro vezes três vezes dois fatorial. Então, posso cortar esse dois fatorial com esse dois fatorial aqui. Embaixo não sobrou nada. Em cima sobrou o quê? Vamos observar. Vou colocar na ordem que a gente tem ali em cima. Quatro vezes seis. Quatro vezes seis. Vezes. Três vezes cinco, né? Está aqui o três. E está aqui o cinco. Vezes três. Vezes cinco. Então, essa forma aqui, ó, é equivalente a essa forma aqui. Espero que tenha ficado claro pra você. Item correto, item C de casa. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com a carinha sorrindo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!